As vezes pensamos ver coisas que não estão lá e acreditamos que é algo do nosso imaginário e por muitas vezes continuamos o que estávamos fazendo sem se importar muito mas ao mesmo tempo sabemos que no mundo espiritual muitas coisas estão acontecendo e que nem sempre somos capazes de ver No vídeo de hoje separei para vocês alguns vídeos assustadores que farão você acreditar no sobrenatural e a partir de agora peço a vocês que se preparem pois já iremos começar Nesse vídeo o investigador estava em Fukushima no Japão e nesse dia ele estava visitando o Monte Benten que é um local muito visitado por turistas mas mesmo sendo um ponto turístico durante a noite o local é bem assustador e macabro Nesse local vários soldados já perderam as vidas entre os séculos 15 e 17 e muitas pessoas que moram na redondeza afirmam que o local é assombrado pelos espíritos dos soldados que foram derrotados sem falar nas inúmeras aparições pelo local e nesse dia esse investigador estava filmando e enquanto ele filmava várias evidências foram registradas Dá para ver algumas figuras escondidas como se estivessem de longe observando ele Porém não foi só isso que aconteceu Enquanto ele estava subindo as escadarias deu para ver o que parece ser uma figura passando de um lado para o outro no topo das escadas Dá para ver que essa figura é translúcida e não tem uma forma muito definida Após isso ele se dirige ao topo das escadas e lá em cima acaba gravando algo muito assustador e surpreendente Enquanto ele grava dá para ver algumas pegadas se formando na neve como se alguém ou algo estivesse se afastando dele e é uma pena que ele não continuou filmando as pegadas mas acho que o que ele filmou já é o suficiente para nós Nesse vídeo uma garota estava fazendo uma chamada de vídeo para mostrar alguns movimentos de ginástica para um amigo Até então estava tudo certo Até que de repente após ela fazer um dos seus movimentos algo estranho acontece Deu para ver que um porta toalhas de papel foi arremessado de cima do armário e deu para ver que a menina ficou assustada porém pensou que não seria algo que pudesse atrapalhar a sua demonstração mas quando ela pensou em continuar algo aconteceu e fez ela sair correndo na mesma hora Após esse objeto cair ela percebeu que o que estava ali não estava gostando nem um pouco da presença dela Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal Dima Maslenikov e nesse dia ele estava investigando a cidade de Akamara no norte da Geórgia e essa cidade há muito tempo atrás já foi um lugar próspero com mais de 5 mil moradores mas por causa de diversos combates armados a cidade virou uma cidade fantasma no meio do nada e cercada por vegetação e como podemos ver essa cidade seria um local terrível para passar a noite mas esse aventureiro decidiu experimentar passar a noite por lá porém em um certo momento da noite enquanto ele andava pelo local ele decidiu dar uma olhada em algumas ruínas e quando ele fez isso ele acabou filmando algo muito assustador e difícil de ser explicado dá para ver algo se escondendo atrás dos entulhos como se não quisesse ser visto por ele ao ver isso ele fica assustado mas mesmo assim ele dá uma olhada para ver se não é algum tipo de animal e mesmo olhando por toda a área ele não encontra nada e decide ir para uma outra parte da cidade e ao chegar na outra parte ele entra em um dos prédios e dentro do prédio enquanto ele mexia em uma porta algo acontece e quase acerta ele uma pedra cai e quase acerta a cabeça dele não estou dizendo que foi um fantasma mas seria terrível ficar machucado em um local como esse porém pelo que parece a noite do nosso aventureiro estava apenas começando em um certo momento ele estava se aproximando de uma outra construção e de repente ele escutou um barulho e decidiu dar uma olhada preste atenção e olhe o que ele gravou ele encontrou uma vaca e com certeza deve ter levado um grande susto na hora após isso ele andou mais um pouco e acabou filmando o que parece ser uma figura negra em uma das janelas não sei vocês mas ir para uma cidade dessas não me parece uma boa ideia esse vídeo foi enviado para o youtube por um canal de investigação sobrenatural e nesse vídeo eles estavam próximo ao antigo cemitério para tentar filmar alguma atividade sobrenatural e enquanto eles estavam parados o sensor do carro deles captou o que eles acreditam se tratar de um fantasma os carros os carros da tesla vem com um sensor tão sensível que muitos acreditam que é capaz de captar até mesmo um fantasma e se pesquisarmos tem vários vídeos no youtube falando sobre isso e esse fato com certeza fez eles acreditarem que se tratava de um fantasma porém no outro vídeo eles estavam no mesmo local e conseguiram filmar algumas pegadas muito estranhas na neve esse lugar é realmente muito bizarro em um outro dia eles estavam ali parados tentando gravar alguma coisa estranha até que de repente algo muito assustador é gravado pela câmera enquanto eles gravavam deu para ver uma figura negra que parece estar em pé olhando para eles porém algum tempo depois a figura que estava lá parada desaparece e isso deixa eles bem assustados nesse vídeo um homem estava dirigindo por uma estrada escura da polônia e enquanto ele dirigia ele percebeu algo no meio da estrada e ficou ali parado olhando para tentar descobrir do que se tratava até que depois de algum tempo ele decidiu se aproximar aos poucos ao se aproximar dá para ver que na estrada tem uma pessoa com uma máscara muito assustadora e essa pessoa parece não está muito a fim de sair da frente do carro obrigando o motorista a dar ré no veículo mas nesse dia esse motorista parece que não estava de bom humor algum tempo depois ele buzina e acelera o carro na direção daquele homem mascarado e você faria o mesmo ou mudaria de caminho para não ter que enfrentar que enfrentar galerinha obrigado por assistir e se gostar compartilhe com a galera e se inscreva no canal tamo junto até a próxima e se